Galera, pra quem é iniciante, não ter ideias é algo muito normal, tá ligado? Muito comum. Eu mesmo também não tinha ideias no início da minha carreira. É o seguinte, pra você começar a ter ideias, o meu segredo que eu passo pra todo mundo que tá passando por aqui é o seguinte. Precisa ter um roteiro de trabalho, irmão. Com o roteiro de trabalho você sabe exatamente qual a etapa que você tem que cuidar em determinado momento. Então, por exemplo, agora eu tenho que cuidar da melodia, agora eu tenho que cuidar da percussão. Com essa organização fica muito mais fácil ter ideias, irmão. Uma coisa mais valiosa que eu posso te passar, que vai, velho, vai desbloquear sua mente, é o seguinte. Você precisa saber como é que você quer que aquela track soe. Não exatamente como é que ela vai ser, mas você tem que ter a intenção por trás. Pô, eu quero que seja uma track mais agressiva. Quero que a track seja mais agressiva, eu vou desenvolver uma melodia inicial, uma ideia inicial, que corresponda a um sentimento agressivo, tá ligado? E aí eu já sei mais ou menos por onde eu vou ir. Diferentemente de você tá perdido ali por ideia. Então, a segunda dica de ouro, porque a primeira é você ter um roteiro de trabalho. A segunda dica de ouro, irmão, é você definir a sua intenção. Qual é a sua intenção com aquela track? Pô, eu quero fazer uma track mais romântica? Eu quero fazer uma parada mais, sei lá, mais agressiva? Você tem que definir isso. Então, é basicamente isso, irmão. Essa foi minha dica pra quem tá tendo dificuldades com ideias. Velho, segue isso que eu falei, que eu tenho certeza de que vai dar muito resultado pra você. E aí E aí E aí